Vem de 4, de 4, de 4, de 4 Esse é o DJ Pufinho, é o brabo do momento Um de 4, um de 1, 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 um de 1 Vem de, vem de, vem Abre a rodinha Vem de 4, de 4, de 4, de 4 Rasta no chão Vem de 4, de 4, de 4 Abra a rodinha Eu vou de quatro na sua piroca Abre a rodinha De quatro na sua piroca Abre a rodinha De quatro, de quatro, de quatro Vem de quatro, de quatro, de quatro Esse é o DJ Pufinho, é o brabo do momento Abre a rodinha Rasta no chão Abre a rodinha Eu vou de quatro na sua piroca De quatro na sua piroca De quatro na sua piroca Abre a rodinha De quatro na sua piroca Abre a rodinha Piroca grossa Piroca grossa